Bom dia, Gilmar Aguiar, K8. Você vem para Ribeirão Preto, no Botafogo, seja bem-vindo. Você vem para uma posição de ataque, onde o Botafogo tinha sido forte, que era o Robinho, que infelizmente, por contusão, acabou sendo passado por cirurgia, afastado da prática esportiva. Você vem praticamente para fazer essa mesma função, ser um atacante, armar os contra-ataques, era aquele homem de velocidade? Bom dia. Eu vim pensando no intuito de ajudar o Botafogo, tanto jogo na esquerda como na direita. Estou à disposição do Chamusca, que ele decidi. E espero ajudar de alguma forma a equipe do Botafogo a fazer uma ótima Série B. Toró, bom dia. Seja bem-vindo a Ribeirão. Seja bem-vindo a Ribeirão, fez seu primeiro treinamento agora. Queria saber quais foram as suas primeiras impressões do elenco botafoguense. A minha impressão é um elenco bom. As pessoas me receberam super bem aqui no clube, me trataram bem. E o time tem tudo para brigar esse ano, pelo acesso para a Série A. Toró, seja bem-vindo. Você é um jogador formado em um clube grande, em importância como São Paulo, e chega... Porém, lá você tinha uma responsabilidade menor, no sentido de ser um garoto da base, que estava subindo, outros grandes jogadores. Você chega para o Botafogo, no momento, com a expectativa de solucionar um problema que vem acontecendo depois da saída do Robinho. Como é que você está lidando com isso? Como é que vai ser para o Toró ser um jogador protagonista aqui no Botafogo? Cara, desde o começo da minha carreira, sempre foi difícil. Eu acho que aqui vai ser mais um desafio para mim, para me superar também. Eu gosto disso também, de levar a pressão para mim mesmo, porque eu espero muito contribuir para a equipe, tanto fora como dentro de campo, e poder ajudar a equipe. Toró, você já foi reintegrado ao elenco, já está participando dos treinamentos. Gostaria que você falasse um pouquinho do que você conhece desse Botafogo, do atual elenco, do Marcelo Chamusca, e como você gosta de jogar. Cara, o Botafogo é uma história... Eu vim jogar aqui em 2017, pela Copinha, a torcida apoiava muito a equipe, e eu via isso já. Acabei gostando, quando apareceu a oportunidade, não pensei duas vezes de vir para cá. E o Samusca também, já conversei com ele, um cara super gente boa. Eu gosto de jogar na ponta esquerda, já joguei na ponta direita também, já fiz centroavante. E, como eu disse, eu estou aqui para ajudar o Botafogo. No que precisar, estaria à disposição. Toró, e o que fez você sair lá da Grécia, vir para Ribeirão Preto, voltar ao estado de São Paulo? Cara, eu tenho uma esposa, uma filha, elas não se adaptaram muito bem lá fora, queria voltar, e eu achei que era o momento ideal, voltar para o Brasil, pegar novos desafios também pela frente, e ir para a batalha. Toró, 16 jogos do Botafogo, tem um dos ataques menos produtivos da competição, perdendo até para a equipe que estão aí, em situação difícil na competição. O Marcelo vem trabalhando com esse ataque, o Marcelo está criando novas jogadas, para que o Botafogo possa tirar esse saldo negativo de gols, que para uma fase futura aí, pode ser muito importante. Eu acho que todo dia, a gente vem trabalhando de uma forma diferente, para evoluir alguns aspectos, e eu acho que isso é muito importante, para a equipe, já que está tendo esse índice negativo, o ataque, eu acho que é muito importante a gente trabalhar essa parte aí, para nos próximos jogos, a bola começar a entrar. Toró, quais são os seus pontos fortes, e queria saber se você já teve uma conversa mais íntima com o Chamusca, o que vocês conversaram? A gente conversou ontem um pouco, meu ponto forte é velocidade, finalização, habilidade também, e eu acho que, como eu falei até por essa música, estou vindo para ajudar, espero contribuir de alguma forma com vocês também, e eu acho que tem tudo para ser um ano maravilhoso aqui no Botafogo. Toró, eu sei que se dependesse de você, você já jogava na sexta-feira, mas está chegando agora, faz um tempo que você não atua, por conta da sua passagem no futebol grego, voltou para o Brasil, quanto tempo você acha que você vai estar pronto para poder começar a jogar pelo Botafogo? Cara, eu acho que em duas semanas eu já devo estar apto para estrear, como a temporada lá na Grécia é diferente daqui do Brasil, eu cheguei no Brasil de férias, no final de maio, vinha treinando separado em Pernambuco, mas eu acho que em duas semanas eu devo estar apto aí para poder ajudar a equipe. Toró, gostaria que você falasse também um pouquinho da estrutura do Botafogo, o que já deu para observar, o que você encontrou em Ribeirão Preto, você disse que já jogou a Copa São Paulo de futebol júnior aqui, eu me lembro muito bem dessa competição, eu jogava ali com o Antony, Igor Gomes, e você já falou desse momento, então voltando agora a Ribeirão Preto, e as suas características, você é um atleta que pega bem na bola, de longa distância, também corre bastante, queria que você voltasse a falar um pouquinho desses gols que você já fez pelo São Paulo, Botafogo nessa seca de gols aí, agora com o Toró, vai voltar a balançar as redes em Ribeirão Preto? Cara, eu gostei muito da estrutura do clube, clube bem organizado, um clube que me recebeu bem, organizado, trabalho sério, e enquanto isso, você falando dos gols, eu espero voltar a ser feliz aqui no Botafogo, como eu já fui um dia, poder contribuir e fazer gol para a torcida do Botafogo aí. E aí e aí Obrigado.